Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós continuamos lendo o belíssimo discurso de Jesus do Pão da Vida e você está recordado que Jesus inicia esse seu discurso falando dele, Pão da Vida como a Palavra, a Presença enviada por Deus na qual nós devemos crer, a ênfase primeira é o pão e para a gente fazer essa refeição espiritual nós precisamos crer, depois Jesus vai começar a falar também da Eucaristia, é importante a gente ter essa distinção, que são duas fases do mesmo discurso do Pão da Vida e o Evangelho de hoje retoma o último frase do Evangelho que nós meditávamos ontem, eu sou o Pão da Vida, quem vem a Mim não terá mais fome e quem crê em Mim nunca mais terá sede. E Jesus desmascara mais uma vez os seus ouvintes, eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais, vós não credes, ou seja, não há fé e aqui existe uma realidade onde Jesus diz, eu vim do céu para fazer a minha vontade, para fazer a vontade do Pai e essa vontade do Pai precisa ser realizada e a vontade do Pai é que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas eu o ressuscite no último dia. Aparece do nada esse tema da ressurreição, mas não apareceu do nada, por quê? Porque nós já dissemos ontem quando nós explicamos, Jesus diz, eu sou o Pão da Vida e essa palavra vida não é uma vida qualquer, é a zoé, é a vida eterna. Portanto, Jesus está dizendo aqui, olha, vocês são seres humanos, vocês têm uma vida humana, agora, Jesus também é um ser humano, mas Ele além de ser um ser humano, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, então além de ter uma vida humana, Ele tem uma vida divina e se nós nos unirmos a Ele, nós vamos começar a receber esta vida divina, como a gente se une a Jesus? Bom, a forma mais fácil que a gente tem hoje de se unir a Jesus é recebendo a Eucaristia, mas a Eucaristia, a união com Ele ali, física, só dura dez, quinze minutos, enquanto dura a hóstia no nosso estômago, na verdade, Jesus nos dá a Eucaristia para que nós possamos nos unir a Ele durante o dia também de outra forma, que está lá na Eucaristia, mas é essa coisa que a gente tem que aprender, nós precisamos nos unir a Ele através da fé. Você comungando bem e praticando bem o ato da fé, você consegue depois, durante o dia, praticar este ato da fé na oração, todas as vezes que você eleva a sua alma a Deus, todas as vezes que você vai até Ele e crê, Jesus, eu creio agora, eu estou gravando essa humilhia e eu não comunguei agora, mas eu creio, Jesus, eu creio que indo até vós com um ato de fé, vós estais aqui e tocais o meu coração, com o vosso Espírito Santo. Elevar a alma a Deus nas várias atividades do dia, sempre, e não somente, ter um tempo para estar com Jesus, esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa, todo aquele que vê o meu Filho e nele crê, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, aqui ficou claro a história da ressurreição, vida eterna, vida eterna, a referência à ressurreição diz respeito a uma vida divina que é tão intensa que ressuscitará também os nossos corpos, nossas almas começam a participar desta vida divina, nossas almas começam a fazer uma refeição espiritual quando nós entramos em contato com Jesus, o ato de fé faz com que nós que vivemos uma vida humana, já comecemos a viver aqui na terra a vida divina, porque unidos a Jesus, Ele é o Pão da Vida. Não deixemos de fazer as nossas refeições espirituais, se você puder comungar todos os dias, excelente, ótimo, se não puder, comece já agora a fazer as suas orações e tentar reproduzir na sua oração pessoal aquilo que você faz na hora da comunhão, um ato de fé que une você ao Pão da Vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.